O caso chegou ao conhecimento da Delegacia de Defesa da Mulher, que a partir deste momento começou um trabalho de investigação que se estendeu por quatro dias seguidos até a confirmação de toda esta situação. Doutora, isso chegou ao conhecimento da polícia através de denúncia. Como que foi? Na última sexta-feira, nós fomos procurados por duas mulheres que não quiseram se identificar, onde elas fizeram uma denúncia que uma mulher, mais duas crianças, estariam vivendo em cárcere privado numa residência no Jardim Pôr do Sol. A partir desta informação, os investigadores de polícia desta delegacia iniciaram as diligências na tentativa de confirmar a veracidade das informações. E na data de ontem, durante a manhã de ontem, eles acabaram por localizar a residência e acabaram fazendo o resgate da mulher e das suas duas crianças. Doutora, quando a equipe chegou na casa, qual a situação que eles encontraram? Eles encontraram uma situação bem degradante. Tanto a mulher quanto as duas crianças viviam em condições mínimas de higiene. E a residência estava toda trancada, trancada pelo lado de fora, os trincos das portas estavam quebrados, de modo que a vítima do interior da residência não conseguia abrir a porta. No primeiro momento, eles chamaram para tentar entrar em contato com a mulher. Aí, ela informou para eles que não teria como ela estar abrindo a porta. Foi onde eles acabaram por arrombar a porta e constataram essa situação. Essa vítima chegou a informar quanto tempo ela permaneceu com os filhos em cárcere privado? Ela estava aproximadamente 30 dias. Doutora, 30 dias, uma mãe com... Qual que é a idade das crianças? Três anos e seis meses. Um bebê de colo e uma criança... Isso. Não havia condições dela pedir socorro para alguém? Não, a casa estava toda fechada, de muros altos, um portão bastante alto. Foram colocadas uma lona na parte de grade da frente da casa, de modo a impedir a visão dos moradores e pessoas que passavam ali pela frente da residência. Ela chegou a declarar por que o marido mantinha ela e os filhos daquela forma? Segundo a vítima, ela estava ali naquela situação por uma questão de ciúme do seu companheiro. Ciúmes do marido, do esposo? Ciúmes do marido em relação a ela. Doutora, é um caso que chama atenção e praticamente a gente não vê regularmente notícia de situações dessas, né? Até pelo tempo que perdurou esse processo aí de cárcere privado. Sim, é um caso bem dramático pela situação que essas pessoas eram mantidas no interior dessa residência, desprovidas de todo tipo de recurso, principalmente as duas crianças que não tinham contato, nenhum contato com o mundo externo. Quando fala em recursos, doutora, a gente pode se referir a isso como o alimento deles, tinha alimento, tinha água, como que era? A questão dos alimentos era mínima. O suspeito, ele levava esses alimentos uma, duas vezes por dia até a residência, costumava fazer uso de entorpecentes no local, juntamente na presença das crianças, ele levava esses alimentos e depois se retirava, ia viver a vida dele numa outra residência e deixava as três pessoas lá presas. Nessa outra residência que ele vivia, ele tinha outra mulher? Segundo informações, sim. Doutora, como que a senhora classifica essa situação toda? É uma situação onde a gente pode perceber a maldade do ser humano, né? Porque deixar três pessoas numa situação degradante, simplesmente pelo fato de querer demonstrar um poder, uma autoridade sobre a outra, às vezes aproveitando da qualidade da vítima, talvez por falta de recurso, falta de familiares na cidade e expor ela ali numa situação dessa, demonstra a maldade do ser humano e a maldade do mundo aí que nós estamos vivendo hoje. O marido possui passagens pela polícia? Sim, ele tem passagem por roubo e tráfico de drogas. É, na segunda-feira a lei Maria da Penha completou 11 anos de existência. Por coincidência, na data de ontem, os investigadores acabaram resgatando essas três vítimas na semana que se comemora os 11 anos. O que se percebe é que, em que pese desde a promulgação da lei houve uma melhora para a questão da vítima de violência doméstica, a gente percebe que ainda tem muito o que melhorar, né? Que a mulher ainda é muito vulnerável nessas situações e ainda sofre com todo tipo de violência, seja ela física, psicológica ou moral. Doutora, essa vítima, ela não tinha familiares em Rondonópolis? Não. Ela é do norte do estado e estava aqui sozinha acompanhando esse companheiro com quem ela já convivia há algum tempo. Doutora, é importante destacar o papel dessas duas mulheres que perceberam o que estava acontecendo e vieram aqui denunciar? Com certeza. A denúncia, ela é importantíssima para a ação policial. Até porque nós, infelizmente, não podemos estar em todos os lugares e participar e poder agir em todas as situações. Eu costumo dizer que o povo são os olhos da polícia em todos os lugares. E, diante da importância do caso, eu reforço que, diante dessas situações, que os populares denunciem o sigilo resguardado, porque uma denúncia acabou salvando três vidas, entre elas duas crianças, totalmente inocentes e alheias a toda essa violência aqui, que eram as quais elas eram vítimas. E, diante da importância do caso, eu vou fazer o caso.